Olá pessoal, é com grande alegria que estamos aqui todos reunidos na Prefeitura Municipal de Penápolis. Eu, Dr. Luiz Washington, nosso Secretário Municipal de Saúde, nosso amigo vereador Júlio Caetano, autor desse projeto que iremos apresentar em breve, Mônica, enfermeira responsável pelas macros e postos de saúde da nossa cidade, nossa Fabiane, responsável pelo famoso postão, a nossa macro central de Penápolis, profissionais Thaís, a nossa Giovana, a Inara, a Isabela, a Mariane, para dizer a todos vocês que em breve, em poucos dias, estaremos atendendo cada um de vocês com atendimento pós-Covid. O trabalho já está começando, mas os atendimentos serão a partir do dia 8 de setembro, com hora marcada, para que nós possamos fazer o melhor por você e pela sua família. Parabéns ao Júlio, que viabilizou esse projeto tão importante e inédito no nosso município. Sejam todos bem-vindos e mãos à obra! Obrigado por assistir!